Quem é a Gigi? Alfredo E? Estrela Gosta? Gosta? Ele gosta de caralho A outra vai lá, vai na princesa Vai na princesa Essa aqui é a estrela Estrela? A estrela é a mais quietinha É? E o Alfredo é mais quietinho Faz carinho no Alfredo Não Faz carinho no Alfredo É melhor mais quietinho, mãe Quietinho igual você Agora ela age igual o hamster Coça o Alfredo pra ele fazer o barulhinho Na barriguinha? Aí dá Gostosinho Gostosinho Não pega desse não, filha Ele fez cocô, mamãe Não, não, é ração Vamos lá, estrela Ai, pode Como é que a tia? Não, estrela Vem linda Vem linda, vem Vem linda, vem Sim! Sabe? Posso ir na frente? Tem pescado! Tem pescado! Tem pescado! Tem pescado!